Santo nome, oh Deus maravilhoso, oh Pai, vai confirmando a bênção a Jesus, vai confirmando a vitória, vai envolvendo o Papai, e te vai com paixão, é oração do milagre, é oração da cura, é oração da libertação, ao meu Senhor, está presente nesta noite, para libertar todo descansado e oprimido, e dar a vitória para a tua igreja. Oh meu Deus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, louvamos a ti, oh Pai Santo, clamamos ao Senhor, invocamos o teu nome, pedindo a tua bênção, pedimos ao Senhor, que outra vez, oh Pai, venha fazer presença neste lugar, alegrar os corações, oh Deus, libertar os cansado e oprimido, oh Pai, quantas pessoas, sem força para te clamar, sem força para buscar a tua face, mas eu louvo ao Senhor, por esta oportunidade, estar aqui nesta noite, em oração, em clamor, oh Deus, em súplica, Senhor, em reivindicação, eu oro, oh Pai, eu peço ao Senhor, que abençoa as famílias, abençoa os enfermos, oh Deus, abençoa os hospitalizados, o abençoa Jesus, esta congregação, o abençoa o Pai, as crianças, os obreiros, os adolescentes, os anciões, os pastor, os presbíteros, oh Pai, Santo, 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 é o nome do Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é divino, o Senhor tem poder, para fazer milagre, fazer maravilha, oh Deus, louvado, inaltecido, é o nome santo do Senhor, venha ao Espírito Santo, venha ao Espírito de Deus, nesta noite, oh Senhor, faz milagre, Jesus, a campanha é o milagre, não cessou, cremos no milagre, cremos na salvação, cremos, oh Pai, que o Senhor não para de operar milagre, que o Senhor não cessa de operar milagre, porque o milagre não cessou, o Senhor continua conosco, aleluia, dando força, Pai, intercedendo, ajudando a tua igreja, papai, oh Deus querido, oh Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, Santo Deus poderoso, Deus misericordioso, abençoa teu povo, abençoa tua igreja.